Esse momento especial que a gente vai exibir em primeiríssima mão essas séries especiais, vocês vão ver. Mas antes de começar a explicar um pouco sobre a série, eu queria que dediquei essa sessão hoje para duas pessoas muito importantes para o nosso cinema que se formou recentemente e que fizeram, deixaram um legado muito importante para as próximas gerações. Foi para a minha geração e seus nossos queridos, João Cisvaldi e Tito Almeireza, que deixam muito saudáveis e chamam de tão importante nos nossos orações nessa sessão. Hoje é para eles, que sejam sempre lembrados. Vamos falar um pouquinho, que aconteceu isso tudo antes de passar a palavra para os nossos parceiros. No meio do dia, o Edson Quimentel, o presidente da Globo, ele me chamou na sala dele e disse que eu ia fazer uma chave de Universo, doido, 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 para uma série muito interessante. Aí eu fiquei assim, com aquela cara de raparinha de coelha a janta, olhando assim, sem entender direito, não é? Aí fico na casa desconfiado, será que é mesmo? Aí eu tive outra conversa aí, que foi aí, o que eu quero que a gente me empolgou de 10, mas eu vou falar de cinema. Cada episódio que falem de algum gênero de cinema. E a série, são 10 episódios, cada um retratando alguma história elaborante que vai entregar a ficção científica, aquilo de voadora lá de tela, tudo mundo. O primeiro que eu adoro hoje aqui é um contexto do lugar, dos personagens, e foi muito interessante esse processo todo, porque foi para mim uma grande escola entender como funciona o mecanismo de fazer uma série, é muito mais complexo do que um longa-metragem, porque imagina assim, um dia só vou rodar cenas de seis episódios diferentes, fragmentados na cronologia do roteiro. Enquanto o Guillaume Reis veio falar mais sobre o projeto, ele me abençoou com duas parceiras que foram, assim, grande escola para mim de aprender sobre linguagem audiovisual de Tevina Beta, que é a Renatinha, que dirigiu... A Patrícia Pedrosa, que dirigiu até o Vespa Protagrava desse, que nasceu e era lá, no Iquene, que teve que ficar, dar uma rapinha, que foi de São Pedro. E foi... E aí a Maíra fez... Produziu, e junto a produzir o senhor, tem coisa chamada Sideral, que estreia no primeiro semestre do ano que vem. E o que eu posso dizer é que foi um grande intercâmbio cultural, profissional, artístico, afetivo, onde todos com esforço absurdo para ajudar a maior concentração de séries com o Médio Quadrado da televisão do basquete, onde nunca fiz com todos os tempos. e o que eu tenho para dizer é isso, e... deixa eu apresentar todo mundo aqui, tá? Dico... o Dico é um mistério canto. É aquele equipamento pesado que ia mover a câmera para todo lugar e todo. É... A brindeira do set Robocop. O equipamento pesa 40 quilos e ele tá mortal com esse bicho. A brindeira do set Robocop. Foi fundamental para a mitomagem e o ritmo que a série teve. Roberto Temos, você se conhece. Maravilhosa. Maravilhosa. Dentes da Seda está hoje de terminais. Tamiro e Diana, o personagem dele, já venceu o prêmio de novo no show. Maravilhosa. Elisa Porto. A transtrança é esse. Fera. Nosso grande Caio Costa, Lenda Viva. O teatro da comissária é assim. Leonardo Porto, Platô, a função de Platô é o cara que toma de conta. Tomar de conta não é o nosso engenheiro. Mas com o sete, é o próximo, não dá, mas é muito complexo. Ele toma de conta do sete, conta moral. Mas qualquer negócio para que o sete possa acontecer. Maíra Lucas, produtora da classe de entretenimento, fizemos senhor editor, senhor esperado, agora sério, mais vários projetos juntos. Solange Teixeira, está com muita qualidade com o nosso parceiro. Teatro, agora está sendo a televisão. Renatinha, parceira, diretora da educação. Tem que ver as coisas que eles me chamam, fez a grande família que fez uma rua de sério de muito sucesso. É isso que eu ia dizer, não, deve ser que pensa, não é? patrulha da novidade. Gustavo Altão, ator muito invocado de rua, de teatro, pernambucano, mas carnão, se carece também, sem origem, Harold, que maranhas, a outra para a gente, a primão da novidade, o que vai ser, desde o Achei, o povo da Batumal, Patrícia Bahia, produtora, E a sua parte que a Géssica faz junto, é aquela mulher que entende tudo de conta de matemática, de orçamento. Você pode imaginar, tá com a que vai conversar e faz o filme, que é difícil isso aí entender ou não. É complicado, faz sentido. Quem quer falar primeiro? Não vai falar, mas você falou tanto, Valder, porque a gente criou... Pois é, a gente... Só queria agradecer à TV Globo, foi nosso parceiro, confiou muito, muito. Trouxe toda a equipe, a gente realmente trouxe a equipe, metade da nossa equipe era aqui. Confiou nos nossos atores, confiou muito, mas não pegacharia em algum momento da minha vida. Quero muito agradecer à TV Globo, à Ana Gabriela, que é a nossa produtora lá, aos nossos parceiros da Globo. Muito obrigado pela confiança. A série ficou forte. Obrigada. 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 Vou só falar o nome do pessoal que não veio, do resto do elenco. O Matrinho Castergalha, a Heloísa Perecer, o Frank Menezes, o Falco Não, o Maric. A Letícia é o último, o Cacá Carvalho, o Lachinha. Aí tem participação de Irã Torraca, Miguel Falabella, Henrique Maranhos, Chico Dias. Só os toques. E agora, a rosa da novela que tá bombando, que é meu par romântico, a Letícia e Cicolinha. Vocês vão ver aqui. E vamos começar logo, né? Obrigada. 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 Obrigada.